Bem-vindo a mais um programa Beleza dos Seus Olhos. Hoje estamos aqui em uma das sete maravilhas do mundo moderno. Exatamente, estamos em Petra. Petra. Você sabe, o Wikipedia não está por aqui nem o Google, mas você sabe quais são as sete maravilhas do universo? Olha, tem algumas. O Cristo Redentor. Essa é a mais importante. Machu Picchu, Coliseu, Muralha da China, Petra. Taj Mahal. Taj Mahal. E agora como chamou lá do México? Não sei. Chichen Itza. Também, o certo é Chichen Itza. Sabia não? Então, espero que vocês gostem e espero que seja uma maravilha. Tchau. 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 Você foi filmado. Tchau. Não é um Transformers, né? Mas é um bom filme. Você vai falar mal de Transformers? O Ticket aqui é 50 dinários jordanianos, 70 dólares mais ou menos. E agora vamos lá. E Petra ficou esquecida por muitos anos depois, quase mil anos. E aí no começo do século XVIII, 1820, um investigador, um pesquisador suíço, veio aqui e redescobriu Petra. Legal. E a partir daí, muitas pesquisas aí, muita investigação. Eles escavavam as pedras e eu fazia esses tipos de cavernas assim. Que também usavam pra sepultar os mortos. E também dizia que dessa forma era pra expulsar os demônios do local aqui. Música 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 Estão emitando os romanos, velicas romanas, tinha saudades romanos que tomam conta daqui Estão emitendo saudades romanos que tomam conta daqui de perto Olha o Didi que está coordenando aqui, parece dos trapaixões Aqui é o exército romano Aqui parece que na época dos romanos tinha um portal, está vendo? A gente está dando a cidade, tem as pedras do lado E aqui começam duas linhas de água Olha que interessante gente, aqui a engenharia hidráulica com o Google Você vai sempre descendo a água lá de cima Exatamente, eles tinham que manter o nível correto dessa tubulação Porque era uma tubulação fechada aqui do lado direito Então aula de engenharia hidráulica dos nababeus Música 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 É um forno de pizza ali, ó. E ali no período do Constantino foi tudo... Os Constantinos eles destruíam essas coisas. Foi tudo destruído. Foi a primeira hípica deles. Aqui tinha uma escultura dos camelos. Tá vendo? Com o homem na frente. E ali uma parte do camelo. É mesmo. Dá pra ver bem. O Google, falaram que é Nabateus. Digitaram errado no Google. É Nabateus, não Nababeus. Mas aquele negócio Nababesco. Nós vamos saber se foi aqui o Nababesco. Depois a gente vai olhar no Google, né? Que eu também não sei. Então aqui era um lugar de casamento. Ficava a moça ali, o moço aqui. Passa um cavalo. Pro altar. Pra frente do altar ali, ó. Tem três deuses. E aqui tem ali a deusa. Gente, com a nossa equipe agora do Beleza dos Seus Olhos. A gente tá gravando, apresentar pra vocês o nosso cineasta, o Ramon. E Ramon tá fazendo as tomadas hoje com a gente aqui. Agradecer a BBC de Londres. Gente, aqui sabe como chama? Sik. Sik em árabe quer dizer desfiladeiro. E na realidade, você sabe a vingança dos Sitz? Os Sitz. Sitz, então. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Viu, Marcelo? Não tem nada a ver. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, o que tá chegando ali, gente? Estamos chegando aqui no lugar mais incrível aqui, que chama-se O Tesouro. Vou mostrar pra vocês aqui, suspense, hein? Tchau, tchau. Nós estamos aqui no Tesouro de Betra, o que é o mais famoso do mundo aqui. Impressionante, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Tesouro é o túmulo do rei Aritas IV, que viveu menos 50, mais 50 antes e depois de Cristo. E é chamado Tesouro pelos Beduínos, que eles achavam que os faraós guardavam os tesouros aqui. Momento, nerd. Oi. Como é que o cara escavava isso aí? Como é que ele fazia pra escavar 30 metros de altura? Contratava uma gru, um guinaste... Hã? Hã? Acho que era cordas. Tessa, testa. Cordas, cordas. Cordas, escadas. Não. Ele escavava a altura pequenininha, depois ele ia cavando o chão até ficar alto. Ele não precisava subir pra escavar o teto, se ele podia escavar o chão, certo? Certo. Estamos chegando lá no centro da cidade agora, onde a gente vai ver o palácio. Aqui também são túmulos, né, da família real. Também essas fachadas aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um outro tipo de cemitério aqui que deixavam as pessoas deitadas, né? Olha, só pra vocês terem uma ideia do nababesco aqui, olha o tamanho do negócio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ali é o anfiteatro. Aliás, é um anfiteatro, porque é só metade, certo? Tá vendo, Samuel? Isso é cultura também. Ali que a gente tirou a foto lá de cima, agora a gente vai ter que voltar a pé pra lá. Foi fácil. Foi fácil, foi fácil. Diz que é nove quilômetros que se anda num passeio desse. Mas é sério mesmo, achando pra lá? Estamos indo pra lá. Não, acho que não por aqui, mas é... Ou talvez por aqui. Não, achar voltar tudo, ele falou. Então um pouco mais. Nove quilômetros. Vou mostrar no meu relógio pra vocês. Agora o crossfit vai fazer a diferença na nossa vida. Né, Dani? Vamos subir nove quilômetros de subida. Aqui, ó. Tudo crossfitter aqui, a família. Família RX. Família RX, daqui a pouco eu filmo de novo com as bof de fora. Estamos aqui em Petra, na Jordânia. E estamos vendo as tradições locais, apenas os suvenírios de coisas típicas daqui. Então um dos jordanianos mais famosos foi o Hersonfort, como vocês podem ver. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.